Olá pessoal, bem-vindos, sou o DanRobbs, antes de mais nada, deixe esse like, se inscreva no canal e hoje eu vou ensinar você a pegar 9 mods raros e olha que tem alguns deles que valem muita platina olha só, tá quase virando aqui o tempo, vamos ver se vai virar, vamos ver se vai virar o que vem aqui olha lá, virou, é isso que você tem que esperar, tá vendo gente? quem perdeu, volta no comecinho do vídeo é uma missão aqui em demos, tá? e ela tem uma rotação, ó isso aqui vai demorar agora 2 horas e 30 minutos, tá? se viu que tinha uma missãozinha anterior lá, roda o vídeo no comecinho pra você ver então eu esperei o que? essa missão é excelente eu vou ensinar desde o comecinho aqui pra você fazer, ó e vou mostrar a build certinho e mostrar quais são os mods é, rapaz, ó, tem uns mods aqui, eu não queria falar isso, mas onde eu vim de 2 mods por 150 platina ó, seguinte, eu vou mostrar a build, tá? é uma missão de escavação, eu vou mostrar a minha build da Cora, tá? eu vou deixar depois aqui no descritivo, um outro build de farming mas aqui, nada muito assim, sofisticado o que você vai fazer? deixa bastante alcance ó, meu alcance 280 mas o principal da build, gente, ó, você pode fazer com limbo você pode fazer com hidroide, dá pra fazer também com necros, tá? e com, acho que... o frost também dá pra você fazer, tá? mas eu gostei mais daqui da nossa Cora, beleza? o que você vai fazer? vai colocar alcance no máximo, tá? e esse mod de sindicato dela pra poder cair mais recurso show, ó lá inimigos afetados pelo... pelo... estrangledorme que é esse daqui, que é a nossa ult, né? ó lá é... possui... 65% de chance de deixar cair itens adicionais beleza? depois eu vou dar uma pausa aqui, mas eu vou deixar o link do vídeo aqui sobre a Cora aí você pode assistir, quem tiver alguma dúvida sobre ela beleza? ah... demais, gente eu vou deixar mostrar aqui minha Venka, tá? mas... só porque eu... vou deixar um vídeo da Venka sem o... sem rives nem nada aqui também vou deixar a Cora e Venka, tá? vai ser só isso que você precisa e aí você assiste também, falou? quais são os mods, rapaz? vamos lá mostrar agora seguinte tô com uma buildzinha aqui deixa o jogo solo eu preferiria o solo com a rotação mais tranquilinha, ó deixa o jogo tá solo aqui beleza? tá? jogo do solo a gente vai fazer o seguinte você vai vir aqui em Demos beleza? estamos aqui em Demos certo? opa, clica em Demos aqui e você vem aqui em Necralist e deixa o like no vídeo, né? deixa o like no vídeo pro Babyteno ficar feliz deixa o like deixa o like que eu vou gostar gente, deixa o like no vídeo aí, vai não custa nada, de graça só apertar o dedinho ali alô beijo lá por favor chegou aqui em Demos você apertar ESC ESC viagem rápida e eu tava naquela hora na mãe lembra? mostrar pra vocês contrato de recompensa certo? então essa missão eu tava esperando rodar porque aquela missão anterior não gosto dela essa aqui é mais fácil que é o seguinte é uma missão de escavação normal agora, olha que legal eu apertei o direito do mouse esse mod aqui, ó Carnes Mandible Carnes Carapace Carnes Stinger certo? depois a gente tem aqui rotação Júgulus Barbies depois tem Júgulus Carapace esse aqui não consegui pegar ainda gente e é caro que dói isso aqui, viu? e também tem Júgulus Spice esse aqui esse aqui também esse aqui tá mais uma 70 platina 70, 80 esse aqui vendi por 150 esse Saxon beleza? são rotações vizinhas, tá? deixa de vir vai vir muito estrela estrela Ayatan eu fiz uma hora uma hora peguei acho uns dois mod raros uma hora é, sozinho tá? você vai vir aqui clico nela tá? eu deixei o jogo solo pera, pera, pera eu tava no aço calma que eu acho que eu tava no aço certeza que eu tava no aço peraí se eu vou sair e voltar aqui como a gente não tem edição eu acho que eu tava no modo aço que eu tava fazendo sobrevivência aí é da Zika quer ver? vamos lá de novo aqui aí no aço não, né? deixa eu ver eu tenho quase certeza que eu tô no aço não disse que eu tava no aço? vou tirar a chavinha aqui deixando normal porque fazer ali no aço aí é de doer, né? vamos lá voltar de novo aqui damos e vamos lá ver rapidinho nada de alguns segundinho você aproveita também que eu fiz essa mancada aqui você faz o que? se inscreve no canal se inscreve não custa nada é de graça são nove mods raros que você vai aprender e são, ó tem de pistola tem de culpa-corpo tem de powerframe esses mods são legais no finalzinho depois do vídeo a gente vai lá vou mostrar quais são os mods PTSC aqui tá? ó, Demo no jogo tá solo aqui tá? viagem rápida vamos falar com a mãe de novo contratos de recompensa e vamos fazer isso aqui show? volta, boa aqui em Deimos eu prefiro solo porque é o seguinte vou explicar o motivo de fazer solo são poucas missões que eu acho que solo compensa porque aqui é o seguinte a rotação a gente vai fazer não vou fazer muita rotação não, mas eu vou fazer só três rotações tá? vai demorar aí uns cinco minutinhos um pouco não, vamos ver uns dez minutinhos né? a gente vai trocando ideia aqui beleza? vai vir coisa nova para o Warframe vai vir lançamento bom, ok chegou aqui aqui a gente vai ter a gente vai ter a escavação A e B só uma escavadeira A e B e depois de três vezes isso aqui você ganha uma rotação ganha um prêmio né? vamos lá tem chance de vir muita coisa chegou aqui voa vai para esse ponto que está marcado aqui do mapa dá para você fazer muito anime vem aqui só esperar ficar pronta aqui ele vai ativar uma escavadora eu voltei ok vem cá eu posso pôr uma bolachinha de mana aqui só para trocar primeiro e ir perto aqui para adiantar aqui eu vou jogar um espectro só para poder ir mais rápido o que acontece lembra aquele mod de sindicato quando ele matar um bicho ali pode cair duas pilhas deixa deixa ela ver olha onde caiu a pilha vem aqui no pé deixa eu marcar o meu é bom que o meu espectro cai duas em duas rapidinho o que eu fiz o espectro é preguiça porque aí não precisa atirar eu deixo o espectro matando os bichos ali mais fácil sem falar que esse espectro é uma proteia ela vai fazer que vai te dar mana que é energia vai te dar munição e aqui cai dois em dois aí vou mostrar o pulo do gato esse aqui vou deixar aqui assim vou deixar mais para cá só para não pegar não pega esses próximos não se eu pegar aqui já vai adianta para escavadeira aqui olha o chuchuquinha está latindo ali rapaz vou ser olha pega um monte aqui agora tem vindo um bicho quando vem esses bichos bravas você mata brava sim é como se elite o bicho está level 20 pouquinho bem o bicho sou fraquinho aí tem juguernal também aqui juguernal o chuchu vem vem para cá olha o que eu vou fazer aí que vem o pulo do gato gente quando eu for habilitar outra escavadeira que fala perfuratriz vamos chamar de perfuratriz quando habilitar outra perfuratriz você vai para levar duas ao mesmo tempo quer ver vou jogar o quatro aqui agora eu pego uma que eu pego com o meu warframe aperto o cinco estou com o meu teno pego outra e vou dar body dash lá 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 depois uma com o teno aperto o cinco volto para a minha cora aperto o quatro a teia entendeu agora eu volto para o lado de novo cadê agora eu não sei onde está ah oh tem um gato deixa eu pegar esse gato aqui aproveitar que está aqui coitadinho dele aproveitar que está aqui agora eu vou dar uns pontinhos deixa eu voltar lá para onde eu estava porque até me perdi aqui a de IP estou usando o teno apertar para o dei rápido vamos ver se está depuradíssimo aqui voltando para cá lá eu pulei e pus um quatro apertei o quatro não tem muita pilha aqui ai rapaz vem aqui aperto o x estou com uma com a cora certo volta com uma aperto o cinco olha a cora está com uma aperto o outro com o teno está vendo cada um com dois e o do body dash para pular assim que você retorna do assim que eu estou com o teno quando eu entro com o teno próximo disso aqui ele já pega aí eu já aperto o cinco e já chamo o warframe entendeu e eu vou fazer o seguinte aqui vai ter uma rotação vai ser a primeira rotação a gente vai fazer três rotações aqui e vocês vão entender porque dá para você fazer nove fica só isso tá vou mais tempo deve ser que está um tempo aqui aproveita que estamos aqui gente espero que vocês não contando dos vídeos shots esse aqui eu até pensei em fazer um shot mas aqui como são três mods e eu teria que explicar um pouquinho como fazer aqui eu queria fazer um vídeo normal tá porque senão no shot eu teria que fazer um ó veio aqui isso aqui vai vir direto se lambar e nem adianta pegar aqui as pilhas que elas somem tá vai até a próxima já viro aqui na forma de macho wing e vou lá para o próximo ponto esperar um pouquinho aqui já liberar ó já vem aqui uso o 4 da Cora uso o 4 ali tá matar os inimigos próximo vou esperar que os que trazem pilha porque se quando o bicho trazer a pilha aqui cadê meu acho que vou marcar a proteia aqui isso isso quando o bicho encosta na ó tá vendo aqui esse bicho aqui ó ó traz a pilha né se ele morrer ó lá trouxe duas é rapaz deve ter mais fácil show né o bom da Cora é o seguinte ela protege a perfuratriz e também pode cair duas pilha aí fica mais fácil porque se você fizer assim ó caiu mais duas também tá vendo se você fizer contra o personagem vai cair uma em uma né vou colocar o 4 da Cora aqui e aqui foi o mais fácil ó certo aproveita e farm né gente aqui dá para farmar muita coisa aqui ó ó você viu que caiu mais duas você percebeu lá né ó lá aqui já tem o monte que tem aqui tá vendo eu não vou pegar agora vou deixar aqui ó vou deixar aqui elas vão no chão não vão sumir e vou esperar daqui a pouquinho terminar quando esse bicho terminar ó aproveita gente quando morrer algum bicho vai ter um tipo um não sei o que você tem uma imagem do som você é que algum animal que você pode capturar né que é aquele que é o filho mas vai 28 aproveita e pega ele nesse mesmo entendeu aqueles cachorrinhos e tal entendeu entendeu nem eu na verdade seguinte tem uns animais para captura né você vê que uma hora se você voltar ao vídeo eu saí na primeira perfuratriz para pegar algum cachorro quando os inimigos batam o cachorro por mais que ele está digamos machucado ele ainda dá ponto para o filho entendeu ó vem cá peguei aqui ó vem cá pego de novo com a cor apertei o 5 peguei aqui com o teno ó ele está perto né esse aqui é piada né mas vamos de novo vai aqui ó apertei 1 peguei aqui ó tá vendo vou até andando ó estou andando com o teno ó pegou agora vou chamar o meu meu o meu acrame apertei o 5 pronto encheu e também não adianta segurar aqui na mão eu vou até segurar aqui ó para vocês verem ó quando acabar essa percuratriz aqui ó tanto que está na minha mão quanto o do chão some não deveria sumir né mas some ajudaria bastante se ele está com o na mão já que levar o próximo essa é a segunda parte da primeira rotação tá são 6 perfuratriz no solo se você fizesse com os amigos se for um pessoal que jogue rápido vale a pena ó tá vendo aí você vai ter A, B e C eu joguei com dois amigos agora eu não sei se com mais gente vai ser A, B, C, D não sei se o pessoal for ligeirinho vale a pena porque aqui é por tempo né então não vai ter muito o que fazer porque para ter esse tempo ó opa mata essa bola mesmo tá indo embora né hum deve 29 ó 18 segundos já vai ficar para a primeira parte e aí a gente vai ter uma rotaçãozinha e aí a gente extrai aí eu vou mostrar os mods para vocês lá no se eu não tivesse um modzinho é que na primeira rotação não vai vir aquela coisa com 40 minutinhos vem o amarelinho geralmente viu para mim tá vendo ó ó olha a minha mão sumiu tá vendo essa estrelaia tan vai vir muito viu a estrelaia tan ambar vai vir muito muito eu peguei bom vou para o próximo lá opa te mata a primeira e aqui a gente vai para para a terceira parte da primeira rotação tá eu aconselho se você puder ficar bom o tempo aqui vai ficar umas duas horas aqui viu gente os inimigos são um level baixo tudo bem vai escalando mais forte né mas eles são um level baixo ai não sei que eu estou usando eu não sei do que é muito eu não sei do que tem um bicho ali também tem o jogo é now né mas eu sou chão vermelho chão vermelho aí fica difícil a gente ver alguma coisa aqui nesse mapa né vou apertar o sin pegar o outro com o teno e tá aqui passa aí direta vamos outra aqui nossa aqui o meu pilho direta aproveita aí gente também não esquece você podia muito bem se inscrever no canal né às vezes o pessoal assiste o vídeo não se inscreve rapaz deixa o like no vídeo se inscreve para deixar o baby tendo feliz é de graça se fosse pago né é tão tranquilinha oh gente se você tiver também a Twitch Prime Amazon Prime se quiser ajudar o canal ali na Twitch tem um link embaixo aí e é de graça você pode dar um sub gratuitamente e quando aparece assim seu nome aqui sempre eu deixo tá sempre eu deixo aqui se inscrevendo aí o nome dele vai cair no hall da fama tá bom é de graça você tem você que tem a Twitch Prime você tem direito a dar um sub grátis para alguém ver aí se tu acha aí o legal aí você agradece né outro sp outro sp aqui aí vai você vê que eu estou voltando para fazer mais mais tranquilidade as lives ó 3 segundos vai para a próxima vou esperar acabar aqui pegar o 4 aqui pegar essa aqui pegar essa outra aqui com o Teno apareceu ali ó rapaz eu tô dando sorte tá aparecendo o próximo tem umas que eu já fiz rapaz o negócio fica ó vou pegar essa aqui sozinha tá quase ver tá pertinho então aqui pegar o Teno aperto 5 ó aqui eu tô apertando o Contro o Y e o Contra tá bom de veste ó ó tá bom de veste vai atrás de mim posso nem voar em paz com o Teno e aqui a gente vai finalizar a primeira rodada tá a gente fez 1, 2, 3 foram 6 perfuratriz e aí você tem o primeiro rodada vai até a terceira tá eu vou finalizar aqui porque eu vou ter que gravar o vídeo então o vídeo vai ficar gigantesco tá e aí vou lá na minha nave mostrar os mods o que temos aqui tem um jugnal e o bom é o recurso que tem aqui bom recurso olha o legal os recursos aqui gente se você tiver um bônus né é bem útil porque tem o ponto pra mãe aqui dá coisa pra caramba eu tô fazendo aqui até pegar mais mods pra ver tem que pegar uma roupinha nova com o meu Teno vou mais de skin vou lá o kit veio na terceira parte só esse lambar também nada que foi útil rapaz só pegamos que azar mas tudo bem bom você tem que continuar tá gente eu vou sair aqui e vou mostrar lá na minha nave tem que ter sorte gente não tem jeito isso aqui persistência eu fiz a primeira vez eu fiquei 1 hora e meia não peguei que tiroca nenhuma aí ontem eu fiz mais 1 hora e pouquinha peguei 2 mods aí fiz depois mais 1 hora e meia também ontem à noite peguei mais 2 aí vendi os 2 hum vamos lá já prestação aqui e vou mostrar pra vocês vai dar missão falhada aqui mas a gente pegou aqui ali talvez venha uns carapaça aqui nem mostrou nada aqui deixa eu ver se uma coisa resultado é missão nada aqui que fosse bom tá seguinte agora vamos lá na minha nave vou sair daqui vou mostrar quais são os mods os mods são rapaz tem aqui é verdade posso mostrar no próprio no próprio codex vamos aqui conseguiu que você saber os mods você pode vir aqui gente ver se você tem ou não vem no codex clica aqui em universo universo você vai clicar aqui nos mods e um sax 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 quais são são três esse aqui carapace esse aqui e cadê esse aqui esse aqui é para a arma copa-corpo dano colosivo e mais status e tem um bônus inimigos levantados explode ao ser e morto legal tá vendo isso aqui você vai colocar na arma copa-corpo essa outra parte aqui é para a pistola também dá colosivo e chance tá vendo e o outro sax vai dar o que pelo menu arframe que dá armadura e vida olha que legal presta atenção eu coloquei iluminários ficou bom viu o outro chama jugulus eu não peguei o carapaço ainda aí esse jugulus aqui pistola perfurante chance de status o barbis perfurante chance de status também e esse que eu quero pegar que deve dar eu não sei o que é mas deve dar deve dar também a chivita alguma coisa não sei o que é infelizmente eu não sei vou pegar depois eu te falo para vocês e o outro é carme carme sim tá aqui ó carnes carapace olha lá armadura e vida para seu warframe mataram o inimigo com ataques pesados fornecerá 10% de invasão imunidade a efeito de status é dava pra pensar nisso aqui aí tem esse aqui também ó que já é na arma corpo a corpo um vai pro warframe outro corpo a corpo esse é legal gente ó cortante chance de status esse é uma arma de corte muito bom tá e tem esse aqui também esse vídeo acho que foi 90 platina 60 platina no vídeo ontem lá isso aqui ó você põe na pistola então o que você vai colocar um no warframe um na pistola e um no seu só uma corpo mesmo você estando cada um no lugar ele vai encher aqui vai dar mais status beleza deixa eu mostrar pra vocês como funciona porque o pessoal tem dúvida né como funciona isso como assim vamos pegar aqui ó deixa eu pegar um warframe bem zoado aqui eu tava mexendo eu tava fazendo uma build aqui pra eu vou pegar um aqui qualquer vou colocar zzzzzz só pra você ver pra ter uma ideia deixa eu pegar aqui um só pra você entender como funciona deixa eu pegar um warframe que eu não tô jogando vou pegar o lock aqui ó lock deixa eu pegar uma arma que não tá nem buildado direito vou pegar essa aqui não vou pegar essa não minha pistola pra você entender nossa senhora na verdade a primária não tem vou pegar aqui uma pistolinha qualquer pode ser uma autodai e uma arminha aqui que eu não tô buildando aí você vai entender uma coisa que eu vou mostrar pra vocês tem essa aqui pronto o que a gente vai fazer aqui ó vou aprimorar você vai colocar aqui ó rapaz tudo eu coloquei aqui tá eu vou colocar aqui mais um espaço em branco tá já sei ó seguinte vou colocar jugulus pra você entender ó não é carmins né carmins aqui ó vou colocar um no warframe ó fiz um aqui certo ó marcou o pontinho vou marcar aqui um na deixa eu ver se tem um espaço eu tinha que estar fazendo uma jugulus um pouquinho ó opa carmins carmins aqui ó volta nessa aqui ó já deu dois tá vendo e outra arma branca né vamos pôr aqui ó só pra você entender como funciona o combo né carmins carmins opa peraí aprimorar carmins aqui ó pronto ó acontece quando você coloca cada um em um personagem tá vendo aqui ó ó lá tá eu coloquei um no meu lock certo ó lá eu recebo o bônus mesmo tá vendo ó matar o inimigo com um ataque pesado fornecer a 30% de evasão imunidade a efeitos durante 6 segundos rapaz isso dá me dar uma imunidade invasão imunidade puxa rapaz eu tô pensando tá o que que dá da pissolinha ó lá matando inimigo com um ataque pesado fornecer a 30% de evasão ah tá então esse bônus aqui tá ele só vai dar mesmo em cima do ataque pesado isso que é legal tá vendo ah rapaz olha que legal ó certo tá vendo ó meu dá pra fazer umas build pra o lock com isso aqui rapaz eu tô pensando nas colchetas aí falou gente espero que tenham gostado do vídeo tá então esses mods valem muito a platina e eu aconselho você a usar não o lock pra fazer a escavação tá eu vou voltar aqui só com a buildzinha do deixa eu apagar isso aqui não deixa aqui da cora cadê cora cora linda faz com a cora aqui tá essa buildzinha de alcance ó e aí você fica livre tá ó põe um alcance bacaninha e põe um mod de sindicato beleza gente deixa o like no vídeo aqui no finalzinho vou deixar o buildz da cora e o a buildz da venca pra quem quiser fazer tá bom até mais deixa o like no vídeo depois da noite vai ter com um shotzinho aí explicando onde farmar o condit overload esse aqui tá eu mostro pra você eu fiz um vídeo anterior mas eu faço um shotzinho pra vocês tá esse modzinho aqui falou a noite tem um shotzinho pra vocês até mais pessoal deixa o like no vídeo tchau a gente falou hoje mas faz parte até mais tchau